A cereja do bolo, né, a cereja do bolo da análise de acidente de trabalho, tá onde? Para o pessoal que não prestou atenção nisso ainda, na 1, NR1, yes, análise de acidente de trabalho que antes era, né, deixada em segundo plano, etc, etc, porque tinha lá na NR4, mas aí a empresa que não precisava ter certo, a gente falava, ó, eu não tenho obrigação de fazer isso, tem análise de acidente na CIPA, mas o cipeiro não sabia fazer direito, e tinha algumas empresas que não tinham CIPA, tinham só designado, e falavam, então também eu não vou fazer análise de acidente, agora a NR1 deixou essa obrigação para todos, do escritório até uma usina nuclear, se tem acidente de trabalho, tem que ser analisado, né, e isso vai ser muito interessante porque a gente até tem pouca literatura brasileira sobre análise de acidente, a gente tem poucas pessoas que falam sobre isso, e agora a gente vai ter que refletir um pouco mais sobre isso, né. Antigamente tinha que pegar aqueles quadros lá da NR4 e levar para a SRTE, né, daí depois a NR4 foi atualizada e falou, ó, você não precisa mais levar as taxas de frequência, taxa de gravidade, comunicado de adicional de solubilidade, não precisa mais levar para a SRTE, basta a empresa fazer os cálculos e deixar na própria empresa para, se necessário, o auditor fiscal vai pedir, né, então, inclusive muita gente se aproveitou disso, né, Valério, falou, bom, já que, já que eu não preciso mais levar para a SRTE, né, não vamos preocupar com isso mais não, teve algumas pessoas que fizeram isso, né, Valério? Com certeza, muitos, né, muitos profissionais acabaram não fazendo mais as análises, não estão fazendo, né, Nestor, as análises de acidentes. Justamente esse é um fator, né, então antes nós tínhamos que registrar isso na antiga delegacia regional do trabalho, na superintendência regional do trabalho, não tem mais e aí muitos acabaram não, acabam não gerando por esse motivo, né, é aquela história, é o profissional que é focado em norma e em questões, quando muda ele acha que não tem necessidade, não é bem por aí, né, é muito pelo contrário, nós não podemos ficar nos ater apenasmente em normas. E aí você falou muito bem da questão da NR1, né, e assim, uma coisa que eu acredito, eu acredito que a análise de acidente, Nestor, é um instrumento, assim, muito importante, muito interessante, claro que muitos aí conhecem, né, muitos dos profissionais que nos acompanham conhecem, a grande maioria, acredito, e existem diversos procedimentos, modelos, metodologias, e assim, além dos testes de segurança, nós temos também já na NR5, né, essa questão da análise de acidente por parte da CIPA também, né, e agora temos essa questão explícita aí na NR1, né, na NR1, que é essa questão da análise como parte integrante do GRO, que você bem lembrou aí, bem frisou, e até em relação a isso, o GRO, ele vem determinando o quê, né, ele diz lá que as empresas, elas devem analisar, né, deverão analisar os acidentes, as doenças do trabalho, e diz também que isso deve ser documentado, né, olha aí, deve ser documentado através, trazendo, inclusive até, a própria norma menciona, né, Nestor, alguns itens que devem fazer parte dessa análise de acidente. Então, pela primeira vez, a gente tem uma NR que passa a ter um pouco mais, trazer um pouco mais, né, com mais abrangência essa questão da análise de acidentes. É, bom, deixa eu só responder um colega, o colega perguntou se a análise de acidentes seria investigação de acidente de trabalho. É, basicamente, a mesma coisa. É que o termo investigação de acidente de trabalho, para muita gente, elas veem esse termo de uma forma pejorativa, né, porque quem faz investigação é um investigador, né, e nós não somos investigadores, então, se fazemos análise do ambiente de trabalho, então, não é bem uma investigação. Então, há essas duas linhas, né, de divisão, a análise do acidente e a investigação de acidente de trabalho. Inclusive, tem gente que usa as duas, os dois, os dois termos, né, que é o caso desse livro aqui, ó. Investigação e análise de acidentes. Investigação e análise de incidentes. Conhecendo o incidente para prevenir. Então, ela coloca aqui, investigação e análise. Então, basicamente, é a mesma coisa. A gente vê que o termo investigação de acidentes meio que começa a cair em desuso. O Valério falou sobre o GRO, né, sobre a... Todas as empresas são obrigadas a fazer análise do acidente. Isso é uma verdade, né, e... E quando a empresa não tem CESMIT, né, aí o consultor é que vai fazer, né, é aquilo que a gente falou em outras lives, né. As consultorias de segurança de trabalho, elas estão ganhando muito com as novas legislações, né. O que, para muita gente, eles dizem, nossa, estamos destruindo a legislação. Eu, quando eu olho lá, eu só consigo ver mais rigor. Está ficando mais rigoroso. É, porque antes, as empresas de baixo risco não precisariam fazer análise do acidente. A menos que tivesse CESMIT, e normalmente não teria, porque é grau de risco 1. A menos que SIPA. SIPA também normalmente não teria, porque é pequeno. Então, acabavam não fazendo análise. Agora, com a nova NR1, né, toda empresa vai ter que fazer. Então, o que eu consigo enxergar no mercado? Aquelas empresas que querem trabalhar certo, evidentemente. Aconteceu o acidente, ó, ligar para a consultoria. Para a consultoria ir lá fazer a análise do acidente de trabalho, né. Então, o que eu consigo enxergar no mercado? A ver, eu consigo enxergar a análise do acidente de trabalho. Obrigado.